O que é o movimento FITOS? Estamos começando mais um movimento FITOS. No programa de hoje nós vamos conversar sobre essa questão que está preocupando muito o campo de um modo geral, que é as alterações de lagartas, especialmente na questão de soja, mas também atuando em algodão, em milho, em outras culturas importantes do Brasil. No caso específico da soja, nós estamos atribuindo muito essas alterações a todas as práticas culturais que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Isso na verdade começou com a mudança da soja convencional para a soja IRR, e depois, em cima da soja IRR, nós tivemos mudanças muito profundas na questão das práticas culturais envolvidas, com incremento especialmente na questão dos defensivos agrícolas. E quando a gente fala em defensivos, não é só inseticida, e acaricida é também fungicida e herbicida. E todo esse complexo de defensivos usados no ambiente, eles têm provocado uma redução muito significativa da doença branca, que era um inimigo natural importante, especialmente das lagartas, que é a questão essencial do programa de hoje. Então a gente tem percebido que essas lagartas novas, de um modo geral, no passado elas eram frequentemente controladas por esse fungo benéfico. E hoje, na ausência dele, essas pragas de difícil controle, elas realmente estão ganhando o status de pragas principais. Bom, no caso específico da lagartas helicoverpa, é uma praga que a gente tem visto ela desde 2005, e erroneamente nós estávamos identificando ela como heliotes virenses, e na verdade já era naquela época helicoverpa. E com o passar dos anos e do tempo, culminou nessa safra com um surto relativamente muito grande, em função do grande banco de pulpas existente no solo, que ficou acumulado nesses últimos anos, e em função também da condição climática muito favorável para o desenvolvimento dela, especialmente em várias regiões do Brasil. Então a praga que realmente incomodou, ela é extremamente importante. A gente tem visto que ela pode causar dano em várias fases da cultura. Ela pode se tornar uma lagarta cortadora bem na fase inicial da cultura, seria um momento importante também. Depois ela pode se transformar em uma praga importante cortando ponteiros novos, ou danificando os formilos que fazem parte dessa folha que está nos ponteiros novos. Mais tarde, durante a fase vegetativa, também ela pode ser uma lagarta desfolhadora importante. Mas no final, na fase reprodutiva, atacando em fluorescência e vagem e grãos, ela pode também ser uma praga extremamente importante. A gente já tem alguns trabalhos demonstrando, e tem também a experiência argentina no controle dessa praga, e também a experiência de outros segmentos do Brasil no controle dessa praga, em outras culturas como o algodão. A gente tem percebido que ela é uma praga com um nível de controle extremamente baixo. Em qualquer situação dessa, mais de três lagartas por metro de rua, pode comprometer muito a produtividade de grãos da cultura que ela ataca. Uma outra questão que preocupa é a questão de manejo. Como é um inseto que tem um nível de controle extremamente baixo, seria muito importante nós começar a manejar essa praga quando as lagartinhas ainda são pequenas. E a gente sabe que para manejar sempre jogando inseticida em cima de lagartas pequenas, nós temos que fazer programas de aplicação, e nesses programas ter inseticidas em vários momentos da cultura. Então, alguns trabalhos já estão indicando mais ou menos isso. Na fase vegetativa, quando a gente tem um programa com quatro aplicações em intervalos de mais ou menos oito dias, nós conseguimos produzir mais do que um programa só com uma aplicação só. E conseguimos produzir um pouco mais ainda, quando compara esse contexto de quatro aplicações com nenhuma aplicação. Na fase reprodutiva, nós temos danos muito diretos e níveis a partir de 0,5 larvas por metro de rua já pode causar um dano extremamente significativo. Então, a nossa preocupação é com relação aos anos seguintes. Nos parece que a ericoverpa veio para ficar. Como o Brasil é muito extenso, fatalmente, dessa safra que está terminando agora para a safra seguinte de soja, nós vamos ter um banco de pulpas do solo muito alto. E como a área de soja no Brasil é extremamente grande, fatalmente, em alguma região, a condição climática vai ser muito favorável para ela e a gente espera que o ano que vem ela possa nos causar muito problema, já desde a fase inicial da cultura da soja. Então, vamos ficar atentos, vamos tentar identificar ou conhecer melhor essa praga. Vamos ver as possibilidades de manejo, as questões de inseticidas que a gente pode usar com muita efetividade e no campo de inseticida também considerar a questão de dosagens e tamanho de lagarta para a gente ter êxito muito forte no manejo dessa praga. E aí E aí E aí